Candidato à reeleição, Jair Bolsonaro do PL passou o dia no Rio de Janeiro. O presidente se reuniu com evangélicos e participou de mais um evento em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. Pela manhã, Jair Bolsonaro participou da Revista Naval, organizada pela Marinha, na Baía de Guanabara. Como presidente da República, Bolsonaro passou em revista 22 navios, sendo 11 brasileiros, incluindo o novo submarino Riachuelo e 11 estrangeiros. Dois mil militares formaram a Esquadra Brasileira. A cerimônia durou cerca de duas horas e Bolsonaro não falou com a imprensa. Ao final, o presidente embarcou em uma lancha e seguiu até o aeroporto Santos Dumont. Jair Bolsonaro veio aqui para o Parque Olímpico de Deodoro, na zona oeste da cidade. Durante a tarde, o candidato à reeleição cumpriu um compromisso de campanha. Teve um encontro com jovens evangélicos. O evento foi fechado e reuniu fiéis da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na Arena da Juventude. O presidente publicou um trecho, a execução do hino nacional, nas redes sociais. Na saída, Bolsonaro parou para cumprimentar seguidores e tirar fotos com crianças. O presidente retornou para Brasília pouco após as quatro da tarde e não teve outros compromissos neste sábado.